No Vale do Mucuri, mais de 220 quilos de pasta base de cocaína foram incinerados pela polícia na manhã de hoje, terça-feira. Na oportunidade, uma centena de comprimidos de êxtase apreendidos durante uma operação policial realizada em Teoflotone foi destruída. O MG Record falou na semana passada sobre a Polícia Rodoviária Federal ter feito uma apreensão milionária no posto policial na entrada da cidade de Teoflotone. O caminhão Baú, carregado com cerca de 222 quilos de pasta base de cocaína, foi interceptado pelos federais na quinta-feira da semana passada. Essa mega apreensão foi avaliada em cerca de 30 milhões de reais. A princípio, eram 10 milhões, mas a informação foi atualizada, chegou às cifras de 30 milhões de reais, o que dá para entender a velocidade da justiça em autorizar a incineração o mais rápido possível dessa quantidade de droga, né?